Agentes penitenciários do Panda durante uma revista surpresa localizaram drogas e telefones celulares. Um agente que estava detido acabou assumindo o que entorpecente e os produtos eram dele. Bem, a princípio nós fomos adentrar no pavilhão e avistamos alguns apenados diante de tudo suspeitas. E quando mesmo perceberam que iam ser avistados, eles mesmo correram e jogaram parte do material num cano que se encontrava próximo da entrada do pavilhão. E a gente correu, pegou o material e verificou que estaria celular dentro, vários materiais entorpecentes. E a gente indagou o apenado e de pronto ele assumiu a propriedade da droga. Ele chegou a dizer como é que essa droga entrou lá ou nunca diz nada? Não, não, a gente indagou mesmo, mas o mesmo não quis dizer quem levou, de quem era. Ele não quis dar de quem veio a droga, quem entrou, que dia entrou, ele não se atentou a detalhes. Com outras informações do agente penitenciário, as imagens são do Ronei Dornelis, Claudinei Sorsi, para o jornalismo da SIC TV.